Olá, eu sou Andréa Maslon, fisioterapeuta e ajudo todos os dias as pessoas a melhorarem das suas dores físicas e emocionais através de terapias breves com resultados assertivos indo direto na origem do problema. Hoje vou falar sobre alguns exercícios para dores no pescoço e cabeça. Além disso, você pode usar também para hérnias de disco, artrose na coluna e também artrose nas mãos e nos dedos, porque tudo começa pela região de cabeça e pescoço. Então a gente sempre tem que tentar manter um fortalecimento, tudo que a gente puder fazer em casa todos os dias para melhorar essas dores vão ser uma ajuda excepcional. Fora isso, eu já tenho exercícios para a região de pescoço e cabeça também num outro vídeo que aí você precisa estar deitada na sua cama ou acho que é mais na cama, no sofá fica um pouquinho ruim. Então deixar a coluna reta, tem um vídeo só disso, tá bom? Então conhecendo os exercícios de alongamento da cabeça e do pescoço são exercícios convencionais, mas que eles são usados sempre, tá? Você pode realizar uma rotina diária desses exercícios. Separa uma hora do seu dia, você vai no máximo gastar aí seus 20, 30 minutos fazendo esses exercícios, ou até menos se você fizer só um conjunto pequeno de exercícios. Quanto mais, melhor produz mais líquido, mais mobilidade para a sua articulação, tá legal? Então vamos começar com os exercícios de pescoço. Leva o queixo no peito e mantenha aí seus 60 segundos. 60 segundos, você mantém agora lá para trás, alongando essa região do pescoço que a gente não tem muito esse movimento durante os nossos dias, tá bom? Volta, lateral, o ombro, ó, sempre deixando ele mais baixo, a orelha que vai à direção dele. Todos 60 segundos. Vamos lá para o outro lado. E esse ombro sempre buscando o chão. Leva a mão lá para o chão e a orelha direita lá para o ombro direito. Vai fazer as rotações para um lado, desenha um círculo, levando a orelha para o ombro, queixo no peito, o orelha para o outro ombro, queixo lá para trás. Vai fazer 10 vezes de um lado e 10 vezes para o outro. E para o outro. Faz devagar, se der tontura, alguma coisa. Dá um tempinho, mas é comum, porque está mexendo com os ossinhos do pescoço, da cabeça, os nervos. É uma região muito nobre. A gente tem que tratar ela com muito carinho todos os dias. Legal? Legal? Vamos lá.